O porto de Paranaguá foi o primeiro do país a receber a nova direção da Secretaria Nacional dos Portos. A visita faz parte de um processo que pode dar mais autonomia para a administração dos portos aqui do estado. A bordo de uma embarcação, o secretário nacional de portos, Diogo Piloni, conheceu a estrutura do terminal de Paranaguá. O maior porto granelheiro da América Latina trabalha na ampliação do corredor de exportação. O objetivo é ultrapassar a média de 50 milhões de toneladas de cargas movimentadas por ano. O porto de Paranaguá pode chegar até 80 milhões de toneladas. Nós temos hoje 53 milhões. Mas para isso, nós temos que dar a adequação da infraestrutura necessária. A visita também é importante para o processo de delegação de competências. Há um mês, o governo do estado protocolou um pedido para que o Ministério de Infraestrutura dê maior autonomia para a gestão local dos portos paranaenses. Assim, passaria de Brasília para as mãos da administração em Paranaguá a tarefa de fazer licitações, arrendar terminais e fiscalizar a execução dos contratos. A gente ganha essa agilidade. E mais agilidade representa de imediato mais investimentos e um menor custo logístico para Paranaguá. A ideia é ainda dentro desse primeiro semestre do ano que a gente tenha uma delegação de competências. Seria, em tese, a primeira delegação de competências de todos os portos brasileiros aqui em Paranaguá.